A luta nossa é isso aí, é exterminar esses caras, a luta não para, em qualquer lugar que eu estiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo, se não for pelas minhas mãos vai ser a mão do meu. Você já ouviu falar no Lucifer, um dos maiores inimigos do PCC, nós vamos analisar aqui o comportamento dele e depois vamos fazer uma comparação com o Franklin, só pra você ter um pouco de conhecimento dessas dinâmicas entre facções, vamos analisar. Esse homem que está do lado esquerdo do vídeo é o Lucifer, um cara muito conhecido no sistema prisional, nós vamos acompanhar agora um pouco a audiência dele e algumas acusações e apontamentos que ele faz aqui extremamente pesado, então fique até o final desse vídeo que depois a gente vai fazer algumas comparações aqui, vamos assistir aqui o depoimento dele. Mas prosseguindo aqui, o senhor mencionou aqui pra mim que o senhor não sabe dizer quem são os integrantes porque por outras pessoas, outros detentos podem ingressar na organização. A respeito do Ourinhos, o senhor o conheceu, o Ourinhos? Conheço ele. Conheceu? O senhor sabe dizer se ele integrava a organização? Não chegamos a dialogar sobre isso aí não. Não, tá. Não chegamos a conversar sobre isso aí não, não. O Ratinho... Não, porque eu vou explicar. Vou explicar pro senhor. Eu saí do RDD, eu fui pra presidente VCslau, me tiraram de um castigo e me colocaram em outro castigo. A situação lá estava opressora. Logo em seguida nós matamos os caras lá. Eu não tive como conversar quem era, quem não era, saber. O que eu queria saber é assassinar os caras. Só isso que eu queria saber, só que estava me interessando no momento. É isso aí, sendo que o inimigo estava na mão e tinha que morrer. Só isso que eu estava vendo. Eu fiquei muito pouco tempo lá também, entendeu? Eu não sei. O senhor mesmo pode me dizer isso aí, porque eles depois... Eu não tenho conhecimento, não tenho afundo os depoimentos deles, não sei o que eles disseram. Eles são responsáveis do que eles disseram, entendeu? Certo, entendi. Pelo que eu vejo, o senhor falou que já teve 48 homicídios no prontuário do senhor. O senhor, então, acabou abrindo mão da sua liberdade, praticando todos esses crimes aí, se envolvendo com todos esses crimes. Por qual o objetivo? O senhor não deseja mais ter a sua liberdade? Qual que é o objetivo disso, Marcos? Ô, doutor, liberdade é... A liberdade é... A liberdade é só física, não. Espiritual, psicológico, eu estou liberto, entendeu? Estou preso, não. Fisicamente, posso ser que eu esteja preso, mas espiritualmente eu estou liberto. O objetivo é isso aí, meu. A nossa luta, ela sobrepõe essa liberdade física aí. A nossa luta, ela sobrepõe. É melhor nós continuar lutando, que eu prefiro morrer lutando, do que viver de pé, curvado para os outros. Eu não vou viver de pé, curvado por ninguém ainda. Então, eu prefiro já morrer logo lutando. E a liberdade vai ficar em últimos planos. Essa liberdade física vai ficar em últimos planos. A luta nossa é isso aí. É exterminar esses caras. A luta não para. Em qualquer lugar que eu estiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo. Se não for pelas minhas mãos, vai ser a mão do meu. Esses caras é questão de honra, entendeu? É barrer esses caras do mundo, é questão de honra. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte que ele fala, né? É questão de honra exterminar esses caras. Ou seja, ele está tratando aqui da questão do PCC. Por isso que eu falo, existe muita coisa que a galera não sabe, que está acompanhando agora o caso Franklin, e não imagino o que acontece nesses bastidores. Eu quis trazer a audiência do Lúcifer justamente para você entender como é que tem cara realmente sangue no olho no sistema prisional, as guerras, como é que funciona. Aqui é só para você ter mais ou menos uma dinâmica, só para abrir um pouco a sua mente, você que está acompanhando mais de perto o caso Franklin, beleza? Vamos acompanhar aqui. Em virtude do apelido que, segundo consta aqui, o vulgo Lúcifer seria o senhor, o senhor tem alguma religião? É adepto de alguma religião satânica, alguma coisa nesse sentido, ou não tem nada a ver? Eu fui 20 anos magia negra, eu era adepto do satanismo, fui 20 anos magia negra. De 2010 para cá eu abracei o islamismo e reverti a ele, porque eu sou muçulmano. Certo, atualmente o senhor é muçulmano. Essa organização do bonde do senhor Alfininho, ela já avisou, ou visa ainda, o embate em relação a autoridades, tendo como vítima autoridades, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, Poder Legislativo, ou nunca houve isso? Essa é uma saciência de cadeira, não chegamos a sufocar com autoridade nenhuma, não. Certo, entendi. O senhor está no RDD desde os homicídios que aconteceram aqui em Venceslau, foi isso? Hoje? É, atualmente. Atualmente eu me encontro na Federal, o presidente de Federal, estou no regime de RDD da Federal também. Mas, esse RDD da Federal foi imposto ao senhor, por quê? O que foi que aconteceu? Foi imposto porque eu estava tramando matar um verme ali na Federal e colocar no RDD. Verme que o senhor fala é integrante do PCC, é isso? Não, não tem só verme, só coisa do PCC não, tem os pilantra, os cagueta que tem, em todas as cadeias tem cagueta, entendeu? Então é isso aí, eu estava tramando matar um sem vergonha ali e... Ficou bem arrumando essa RDD aí. Quero só reforçar aqui esse termo utilizado muito no sistema prisional, que é a expressão verme, né? Você vê que aqui ele trata da facção, mas ao mesmo tempo é um linguajar utilizado no sistema prisional para falar dos caguetas, dos pilantras, só estou reforçando porque é uma gíria que tem muitas pessoas aqui que não são desse universo prisional, então só para você entender o linguajar, tá? Verme é sempre aqueles caras que o preso enxerga que não merecem viver, não tem dignidade, de crimes sexuais e tudo mais, beleza? Tá, o senhor já participou de alguma rebelião em nome do bonde do Serol Fininho alguma vez ou não? Não tem esse objetivo a organização? Já teve rebelião já. Já teve? Teve, nós teve uma rebelião em Serra Azul, teve uma rebelião em Tirapina, nossa, teve em Tupi Paulista, que a gente teve que fazer refém para matar os caras lá dentro, teve. E nessas rebeliões morriam pessoas, morriam detentos? Sim. E essas pessoas que morriam, os senhores já tinham conhecimento que pertenciam a outras organizações criminosas, ou eram pessoas neutras ali que morriam também? Na verdade, é como eu expliquei para o senhor momentos atrás, dentro de São Paulo a gente não é adversário somente do PCC, não. Existem outras organizações e a gente também é um inimigo delas também. E todos esses caras que morreram através de nós, que morreram bastante gente, através de nós, por pertencer. Não, isso não tem nada a ver com uma população neutra. A nossa guerra é com o PCC, essas duas facções. Então, os caras que morreram especificamente eram facção. Certo. E essas rebeliões aí, alguma delas foi deflagrada por conta de superlotação de presídio ou era guerra de facções mesmo? O que foi que houve? Doutor, a superlotação vem contribuindo para criações de facção há um bom tempo. Vou para 22 anos preso, estou 22 anos para fazer, porque eu estou preso. Essa superlotação contribuiu sempre para criações de facção. Tem cela, é um absurdo. Uma cela para 12 pessoas se encontra 40 pessoas. Só que o Estado, o que o Estado faz? Ele esconde isso. Esconde. A superintensão é um horror. Está um horror de dia. A cela superlotada, não tem escolarização, não tem trabalho, não tem nada. Quando tem visita das autoridades, eles pegam, criam um teatro lá, enfeita a cadeia, pinta, melhora na comida. Depois que sai, vem. É um lixo. A cadeia de São Paulo é um lixo, entendeu? É horrível. Com certeza, a superlotação é um dos maiores motivos para criação de facção. Com certeza. Todos nós, todos nós um dia que estamos nessa luta, almejamos a liberdade. Mas como que vai? Vamos ter a liberdade? O próprio Estado não garante segurança para nós em nada. Só sabe lotar, desviar a verba. Porque essas cadeias é isso que está ocorrendo. Eles desviam a verba. A comida que chega para nós é uma comida de cachorro. Eles ficam mentindo, falando para mim que eles gastam não sei quantos mil com nós. É mentira. Se gastar 50 reais por preso é muito. Não tem nada. Não tem nada na cadeia. Só tem preso dormir no chão. Tem que fazer, improvisar camas no alto para dormir. É isso aí. Eles têm o... Eu fui a júri um ano passado. Um ano retrasado eu fui a júri. E eu relatei tudo isso aí. Porque nós assumimos. Nós. Bom, quem não assumir é traidor. Entendeu? Nós, eu e muitos assumimos nossos crimes. Como nós se jure. Fomos eu, fomos o Ratinho. Nós assumimos. E deixamos bem claro. Tudo isso aí que está acontecendo no sistema paulista. Só que a autoridade não quer saber. O secretário é sem vergonha. Entendeu? O secretário não quer saber de nada. Coordenadores. É tudo patife. Eles não querem saber de coisa nenhuma. Eles querem saber de ganhar o deles. Querem saber de roubar através de nós. Entendeu? Nós estamos tipo um cato na mão desses desgraçados. É isso que está acontecendo. E a nossa revolta é essa aí, pô. Inclusive nas penitenciárias federais. O senhor estende os mesmos comentários às penitenciárias federais ou não? É diferente na penitenciária federal? É tudo dividido. Não tem... Não, eu não posso caluniar, entendeu? A gente tem que ser... Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu sou muçulmano. Não. Existe uma separação. Existe... É um preso por cela. Existe uma separação. As facções não são misturadas, não. Entendeu? Não tem essas coisas. Não tem espancamento nessas coisas aí, não. Entendeu? E a comida também? Não tem medo de ninguém, entendeu? A comida é tranquila. Tranquila. A comida língua. Tá certo. Bom, basicamente esse foi o depoimento do Lucifer em audiência. E eu queria destacar alguns pontos antes de trazer aqui uma comparação sobre o Franklin. Você vê que uma das questões que chama muita atenção aqui é quando ele fala o seguinte. Que por conta da superlotação do sistema prisional, isso contribuiu muito para as criações das organizações criminosas. É uma das coisas que eu venho batendo muito nesse canal. Falando, gente, vocês que ficam aí, ah, não quer estar preso, só não roubar, matar. Não é só ficar usando essas expressões, parecendo papagaio de pirata. O problema é muito mais profundo. Ele tá muito enraizado em outras camadas. Ficar só usando essas frases de efeito, só criou, e aqui está mais uma prova, as organizações criminosas, a violência, e tudo isso depois se reflete na rua. Tudo isso vai pra sociedade, entendeu? Até mesmo aquela guerra que vocês estão acompanhando no Rio de Janeiro, muitas guerras que acontecem nas comunidades, tudo tem uma estrutura, uma criação que nasce na revolta, muitas vezes, do sistema prisional. Só queria fazer esse paralelo aqui, porque como ele citou isso em audiência, e você percebe que há uma revolta muito grande dos presos, justamente por conta disso que se cria as narrativas e os movimentos que são essas organizações criminosas. Agora você percebe aqui que Lucifer, ele é um cara que, de fato, declarou guerra contra o comando. E veja a postura dele. Quando eu falei no primeiro vídeo do Franklin sobre postura, pô, me estranha muito a postura do Franklin, ele devia ser um cara mais frio, teve umas pessoas que me criticou, falou, pô, mas ele tá com um problema emocional e tudo mais. Eu quero que você pegue o perfil desse preso aqui do Lucifer, que você assistiu agora essa audiência. Agora eu vou passar um trechinho bem curto de como o Franklin fala, só pra você fazer um paralelo aqui, ó. Vamos lá. Quero que você preste atenção aqui no comportamento, na expressão, pra você entender o que eu quis dizer quando eu falo de frieza, de cara que já passou por vários e vários problemas, várias e várias guerras, pra você ver como é que o comportamento, expressão, postura, ela muda. Por isso que eu fiz aquela comparação, tá? Então vamos assistir aqui um trecho da posição do Franklin. Ô, rapaziada, desculpa aí, tá vindo de novo aí, mas agora eu tô começando a ficar desesperado, agora eu aponto de não conseguir nem falar direito, nem fazer mais vídeo, nada, mano. Bom, rapaziada, tô aqui de novo. Percebe que ele fala aqui que o intuito dele não é fama, não é dinheiro e nem seguidores? E ele entra em contradição, porque lá no Instagram ele pede seguidores, ele pede monetização e pede dinheiro. Por isso que eu tenho dito aqui pra você que eu fiquei com o pé atrás com ele, porque as contradições elas começam, quando você vai no detalhe das ideias, você começa a perceber que falta um pouco de coerência na construção de um raciocínio, tá? Muito bem, vamos agora fazer então o nosso dossiê pra você entender e abrir um pouco a sua mente sobre essas guerras, sobre os inimigos, que a gente tem que entender o seguinte, todo movimento, independente de que seja PCC, Comando Vermelho, independente, até mesmo os grupos sociais, sempre teremos pessoas que vão criticar, que serão oposição, que serão, entre aspas, inimigos. Isso acontece em qualquer segmento, tá? E não seria diferente nas organizações criminosas. O PCC, ele não é uma unanimidade. Todos nós apoiamos o PCC, quando eu falo todos nós, é na questão criminal, tá? Na questão de uma visão criminosa. É a mesma coisa, não acontece com as outras organizações de modo geral no Brasil. É o que eu sempre venho trazendo aqui no canal. Quando a gente tem uma ideologia, quando a gente tem uma cosmovisão, quando a gente enxerga o movimento e acaba se identificando com aquela leitura, de mundo, de vida, de narrativa, a gente acaba pegando isso como uma verdade e vive. E assim, mata e morre pela aquela ideologia, pela aquela visão de mundo. E não tem como não ficar fazendo esses paralelos pra gente refletir. É o mesmo que acontece nas guerras, é o mesmo que acontece com países. São formas e formas de enxergar o mundo. Quando a gente analisa, por exemplo, o comportamento do Lucifer nessa audiência que você acompanhou aqui, você percebe que é um cara que matou muito no sistema prisional. Você vê que ele confessou, e já tem no boletim dele, mais de 48 homicídios dentro do sistema prisional. Um dos caras que ficou muito conhecido dentro do sistema foi o Pedrinho Matador, também, que tinha essa fama, né? Só que assim, era por visões diferentes. O Lucifer declarou guerra contra o PCC. O Pedrinho Matador pegou uma outra geração, ele tinha outros motivos. Enfim, não cabe aqui agora fazer esse tipo de comparação. Estou falando só sobre a questão de como eles eram dentro do sistema prisional. Então, dentro da cadeia, dentro do sistema, da onde sai, da onde surgem as organizações criminosas, tem muito cara periculoso, tem muito cara, e você que acompanha o meu trabalho sabe disso. Eu já falei isso diversas vezes em outros vídeos. Eu tenho consciência que tem caras lá dentro que não podem sair, que mereciam ficar o resto da vida no sistema. Tirando essa observação, o que eu tenho que passar pra você aqui? que quando eu falei no primeiro vídeo, acho que primeiro ou segundo vídeo sobre o Franklin, sobre o caso do Franklin, eu falei assim, cara, me estranha muito, porque a gente que já teve uma experiência no sistema prisional, eu já conheci caras assim com a mente muito cabulosa. Por exemplo, do Lucifer. Caras que são frios, que eles não se abalam na questão emocional, que eles são muito firmes nas ideias, que quando eles vestem uma bandeira, quando eles lutam por uma causa, eles vão muito incisivos. e eu achei, e aí foi a minha percepção, foi a minha opinião, eu achei que o Franklin, ele fraquejou em muitos momentos na construção de um raciocínio, no comportamento. E isso não quer dizer que ele não tenha tido uma experiência numa facção criminosa, isso não quer dizer que ele não tenha tido uma experiência no crime. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu quis apontar pra você é quando eu falava, pô, ligou um sinal de alerta, pô, caramba, tô com um pé atrás aqui, é justamente uma unificação desses outros caras que se declaram inimigos do comando, esses outros caras que até mesmo são do comando, que são um pouco mais gelado em certas conduções, e aí você começa a fazer o que é natural, a gente começa a fazer comparações. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui um desfecho final do caso Franklin, talvez se você esteja acompanhando ele no Instagram, você vê a luta dele, eu não tô aqui pra... que nem ele colocou até mesmo numa mensagem no próprio Stories, que ele tá entrando em várias redes sociais, tá derrubando. Então assim, a situação do Franklin é muito delicada, como eu falei no vídeo anterior dele, né? O prazo de validade do assunto dele já tá se esgotando, ele já tá entrando numa reta final de relevância nos meios digitais. Ele não vai conseguir sobreviver na vida digital, na vida digital, sobre... com esse assunto. Então ele tá começando a definhar. Por isso eu havia dito que a estratégia que ele adotou pra mim foi uma estratégia muito equivocada. Esse assunto de guerras entre facções, entre inimigos de 1, inimigos de A e de B, é muito complexo. Por isso que eu falei pra vocês, não dá pra ficar entrando nessas guerras, porque são guerras, é a mesma coisa de políticas. A gente sempre tem que trazer essa comparação, logicamente com as devidas proporções, né? Mas quando eu falo que é parecido com a política, eu quero sempre dizer no sentido do quê? quando uma pessoa é apaixonada por um partido político, por uma figura política, não adianta você apresentar argumentos, não adianta você apresentar provas, aquela pessoa, mesmo assim, ela vai defender aquele sujeito. Tanto até mesmo, pegando aqui como exemplo, se você pegar uma pessoa que é muito adepta ao Lula, você pode mostrar muitas provas que ele participou de esquema de corrupção, você pode... Mano, você pode juntar tudo que é prova, tudo que é prova, e você mostrar pra essa pessoa. Mesmo assim, ela fala assim, mesmo assim eu tô com ele e já era. Por quê? É uma questão da ideologia, de um fanatismo, que nada, nenhum argumento vai mudar. E o mesmo se aplica pra galera que é extremamente fanática pelo Bolsonaro. E por que eu uso esses dois personagens? Porque são os personagens que mais têm relevância no nosso quadro social. Então o que ocorre? Se você também chegar pra uma pessoa que é muito fanática pelo Bolsonaro, e falar assim, ó, o Bolsonaro fez isso, 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 aquilo, e provar, mesmo assim, ela vai continuar a vida dela, ela mata e morre, né, isso aqui eu tô usando uma hipérbole, ela mata e morre justamente por conta de acreditar em todo aquele discurso daquele personagem. E até é interessante que quando você, por exemplo, faz uma análise na Bíblia, vai lá atrás e vê quando o povo começou a idolatrar o bezerro de ouro, você percebe que a humanidade, dentro da história da humanidade, sempre precisou de alguém, de uma linha de raciocínio, ou de uma bandeira pra idolatrar. O ser humano parece que precisa, né, necessita de algo pra ficar idolatrando, pra ficar prestando um culto. Eu divido muito dessas minhas experiências dentro do sistema prisional no meu livro chamado Lodebar, o submundo do crime e a vida na prisão. Pra você que não conhece a minha história, vou deixar aqui embaixo o meu site, arquimedesnicastro.com.br. Aqui é toda a minha história dentro do cenário prisional e trazendo também muitas reflexões, principalmente do comportamento humano, do preso, de como ele enxerga, de várias visões, entendeu? Então, assim, é algo, é um tema muito difícil, é um tema muito amplo, né, essa questão. Ah, quem tá certo? O A, B ou C? Qual facção é a mais correta no Brasil? Você entendeu? É muito complicado, porque as pessoas, muitas vezes, elas não estão atrás da verdade. Muitas vezes, elas querem apenas a sua verdade. Há uma grande diferença entre a verdade e a pessoa lutar por sua verdade, uma verdade que ela entende ser a verdade. Porque muitas vezes, essas narrativas, esses discursos, tá inflamando o ego da pessoa. Ah, eu quero vencer o debate, eu quero vencer o meu inimigo, porque a minha visão de mundo, ela é melhor, então a minha visão de mundo é melhor e você tem que ser exterminado, porque você não pensa igual a mim, você não pensa como eu penso, então você não merece viver, você tem que ser exterminado. É muito louco você pensar sobre isso, e entender a complexidade do cenário humano. Mas queria ouvir de você, conhecia o Lucifer? Sabia desse cara que já há muitos e muitos anos declarou guerra contra o PCC? O que você acha de tudo isso? Tá muito legal ler o seu comentário, porque tem muita mente pensante, muita mente inteligente que comenta, que traz várias visões e traz muitas reflexões extremamente importantes, então o seu comentário é sempre muito bem-vindo. E se puder fortalecer, lógico, com aquele like e se inscrever no canal, vai ser uma honra ter você aqui junto da nossa comunidade, do nosso espaço. Na área de membros, nós temos um conteúdo exclusivo, então se você quiser ser membro, tá aqui também na descrição desse vídeo, pra você entrar na área de membros, onde eu tô separando sempre um material diferente do que a gente posta aqui, justamente pra prestigiar você que tá nos apoiando com o nosso trabalho. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um dossiê pra nossa análise. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!